Cara, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não sei nem quantos vídeos eu já fiz falando sobre Coelho e Canóbio juntos, porque são jogadores que tem uma trajetória muito parecida no Atlético, né? A chegada mais ou menos na mesma janela, a inconstância, uns tiveram, um teve um momento melhor durante 2022, o outro cresceu mais em 23, e no final das contas, eles vão pra mais uma temporada vestindo a camisa do Atlético, com muitas discussões, muitas certezas que eu não acho que nem deveriam ser tão certezas assim. Mas a certeza que eu tenho é que eles são jogadores úteis pro elenco do Atlético, tá? Eu já vou começar batendo nessa tecla, porque eu acho que é uma tecla importante, porque eu acho que é a base da opinião do vídeo. Eu não sou um cara que vou chegar aqui e vou romantizar, Canóbio e Coelho. Acho que passou desse momento. Acho que no início de 22, no início de 23, até aí, eu acho que eles não tiveram temporadas pra gente falar. Vão ser protagonistas ou vão ser jogadores decisivos, apesar de, em 2023, a gente ter visto vários grandes momentos, principalmente do Canóbio e algum bom momento ali na reta final do Coelho. Por exemplo, no jogo contra o Bolívar, que a gente é eliminado a Libertadores, que é um jogo de mata-mata de Libertadores, com um alto índice de tensão, um alto grau de tensão, cara, é o Canóbio que dá uma assistência e sofre um pênalti. Isso, pra mim, é protagonismo. Só que eu vejo parte da torcida, e eu sei que a torcida é passional, em muitos momentos ela não é analítica e ela não tem obrigação nenhuma disso, mas eu vejo elas botando Coelho e Canóbio como jogadores dispensáveis. A partir do momento que você tem Coelho e Canóbio como jogadores numa posição do seu elenco de resolver grandes problemas, eu entendo o conceito da torcida de querer ver mudanças. Eu acho que eles não são peças que devem ter um papel decisivo no elenco do Atlético. Eu não acho que tem que estar no top 5 mais decisivos, eu não acho que os dois têm que estar no top 5 mais talentosos. Mas eu acho que, em questão de utilidade, é indiscutível. São jogadores úteis. Assim, vamos começar falando do Canóbio, que chegou como o melhor jogador do futebol uruguai, jogador de seleção uruguaia e tudo mais. Existia um grande hype ali. E eu acho que, se você pega uma média, um recorte do Canóbio é melhor que o recorte do Coelho. Eu acho que, por exemplo, o Canóbio com tranquilidade pode ser titular do Atlético, tá? Um jogador de pulmão, um jogador de pressão, um jogador que, nessa temporada, mostrou que sabe fazer seus gols, apesar de perder muitos outros, sabe dar suas assistências. É um jogador que eu acho que dá uma intensidade muito legal para o jogo, dá uma aceleração muito legal para o jogo, apesar de uma série de erros técnicos. Eu acho que esse cara pode ser titular. Não gostaria que fosse, mas acho que ele pode vir a ser. Então, assim, um cara de seleção, um cara de alto índice de competitividade. Ele pode jogar pelo lado, ele pode jogar por dentro, ele pode ser um segundo atacante, ele pode ser um ala, ele pode ser um ponta. Um jogador extremamente versátil. Um jogador taticamente até inteligente, cara. Eu sei que o Canóbio tem uma série de limitações técnicas, mas, taticamente, é um cara que cumpre muito bem o seu papel. Por que perder uma peça dessa? Ah, mas perde gol. Ah, mas num momento decisivo pode não contribuir. Cara, você está certo. Mas pode contribuir também. Esse risco a gente corre com qualquer jogador. Eu acho que o Canóbio tem uma personalidade muito boa, eu acho que o Canóbio tem uma vontade de vencer muito legal, acho que o Canóbio tem uma vontade de ser um jogador muito melhor. Eu acho que isso é importante para o jogador, além de todas as características que eu falei dele. Então, assim, é um nome que eu vejo, assim, todo o fit com esse atlético jovem, com esse atlético sul-americano, com esse atlético que busca encontrar soluções onde os outros clubes não enxergam. Eu tenho certeza que se o Canóbio estivesse no Grêmio, o torcedor do Atlético olharia para o Canóbio com os outros olhos. E olha que eu sou um puta crítico do Canóbio. Mas, assim, Canóbio ou Gabriel Peck? Talvez o Peck seja um pouco melhor, mas está ali na média. Canóbio ou Rony? Cara, o Rony de hoje está ali na média. Então, assim, é aquele perfil. Jogador dedicado, jogador taticamente importante, jogador que vai te ajudar a pressionar, vai te ajudar a recuperar a bola, vai te ajudar a lutar, vai te ajudar a se impor contra o adversário. Isso, óbvio. Estou falando dos pontos positivos. Óbvio que existem os pontos negativos. Assim, a falta de capacidade técnica, a falta de relação com a bola. Irrita, mas a gente bota numa balança. Eu acho que a balança do Canóbio ainda está positiva, assim como a balança do Coelho, cara. Se tu parar para pensar, antes da chegada do Bernardo Romeu, quem era o jogador de um contra um do elenco? Claramente, o jogador de um contra um do elenco do Atlético era o Tommy Coelho, cara. Então, assim, você tem que olhar para o que o jogador te entrega. O Coelho te entrega um bom poder de criar chances. Se a gente pegar só alas e laterais direitos do campeonato, foi o quinto que mais criou chance. Chegou a ser o jogador que mais criou chances durante parte do retorno do campeonato. Um cara que deu várias assistências importantes, criou várias jogadas ali que claramente poderiam ter sido gols. Um cara que tem um bom índice competitivo, ganha vários duelos. Um cara que tem esse um contra um, tem jogada de profundidade, sabe trazer o jogo para dentro querendo ou não. É um cara que em algum momento da carreira já apresentou uma grande capacidade de batida de média a longa distância. Talvez não seja o cara para ser o nosso ponta titular, concordo. Mas quem sabe o nosso lateral direito? Ou uma opção versátil ali para fazer várias funções? Um Coelho entrando no jogo? Cara, eu acho que é melhor que, por exemplo, um Guilherme do Fortaleza entrando no jogo. Um Coelho entrando no jogo, eu acho melhor que um Lele do Fluminense entrando no jogo. Estou pensando em times parecidos. Melhor que um Gabriel Dias do Inter entrando no jogo. Jogadores reservas de times de um nível parecido com a gente. Então, assim, hoje eu ainda tenho a questão de ver o Coelho como esse jogador titular da lateral direita do Atlético, tá? Além de tudo isso que eu falei, ainda tem esse fator que eu acho que é um fator importante. Hoje, repito, não é para ser meu protagonista. Mas dentro de um cenário, acho o jogador útil. Dentro de um cenário, acho o jogador que em algum momento pode resolver um jogo de campeonato brasileiro e trazer três pontos. Acho que dentro de algum cenário, pode ser um jogador que vai acertar um chute de longe ou vai fazer uma jogada individual que vai acabar saindo gol. Como, por exemplo, foi contra o Botafogo, como foi contra o Grêmio. Então, assim, é um Coelho que eu não descartaria. Não descartaria mesmo, assim como o Canob. Repito, acho importante como eles vêm perdendo relevância no elenco do Atlético. Coelho e o Canob, em algum momento, dentro de uma estrutura, eles estavam numa primeira prateleira. Hoje, segunda e terceira prateleira. E é isso que tem que ser. Não deram a resposta que a gente imaginava, mas isso não transforma eles em jogadores dispensáveis. Até porque você descartar uma contratação de 15, 18 milhões de reais é muito difícil. Então, é mais uma oportunidade, mais uma temporada. Eu acho que são jogadores que, independente de quem seja o nosso próximo técnico, eles deveriam contar. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós.